Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você E aí